Meus amigos, está aqui a manifestação, familiares, amigos do Kleber que foi assassinado no dia 1º de março com vários tiros. E a família, nesse momento, faz uma manifestação em relação a esse crime. A família diz aqui, cruelmente assassinado, pedimos justiça, justiça, o filho íntegro que foi tirado da mãe, para que a justiça seja feita pedindo ajuda dos órgãos competentes, justiça por Kleber Paulo, o luto será por luta por Kleber, foi crime, precisamos de resposta, está aí. Precisamos que o Ministério Público denuncie o caso, porque Kleber foi assassinado, quem o matou, graduado, cidadão honesto, empresário, admirado, verdade, nunca prejudica uma causa que é justa. Está aí os familiares aqui reunidos, todos eles em silêncio nesse momento, pedindo aí justiça pela morte de Kleber. E mais, eles querem saber por que o Kleber foi assassinado no dia 1º de março, por que tramaram a morte do Kleber, pegaram ele na tocaia, segundo informações dos próprios familiares. Como é o seu nome? É, Sileide. Sileide, você esteve até lá no estúdio do Voz da Bahia, não foi isso? Sim, sim. Sileide, o que você tem a falar sobre essa manifestação, neste dia silenciosa, aqui em frente ao fórum? O que eu tenho a falar é que, mais uma vez, estamos pedindo justiça, pedindo justiça, pedindo mais apoio da polícia, do Ministério Público, para que possamos ter mais respostas sobre o assassinato de Kleber, que a gente não tem resposta, já se faz cinco meses e a gente não sabe qual o motivo, por que, porque deixa de ser. Nenhum, nenhum delegado, ninguém até o momento falou qual foi o motivo, essa pergunta foi no estúdio e essa pergunta aqui agora, nenhum motivo tem? Não, a gente não tem essa resposta ainda, então precisamos ter essa resposta, precisamos saber por que fizeram isso com o Kleber. Os seguros de informações ainda estão em investigação e a gente não tem resposta, já se faz cinco meses, gente, não é possível isso, isso não pode ficar desse jeito, a família sofrendo, amigos, todo mundo querendo resposta e a gente não tem, não tem resposta e precisamos ter uma resposta. Muito bem, os familiares estão aqui, pedindo uma resposta pela morte de Kleber, aqui em frente ao Complexo Policial de Santo Antônio de Jesus, Delegacia de Polícia aqui de Santo Antônio, em frente ao Fórum também aqui da cidade de Santo Antônio de Jesus, e aí esse protesto, e aí esse protesto, nessa manhã aqui em Santo Antônio de Jesus, devido ao passamento, o assassinato do Kleber, né? São familiares, amigos, tem mais uma jovem que chega aqui também para fazer parte dessa fileira, justiça por Paulo Kleber, e aí vocês acompanhando sobre esse caso, que, como disse a própria família também aqui, um crime, precisamos de respostas, por que Kleber foi assassinado, quem o matou? Tá aí, são essas perguntas, são essas perguntas que o pessoal quer perguntar, quer falar, alugado até um carro de som, foi isso? Não, a gente não alugou amigos de Kleber, que estão nos ajudando também com isso, né? Muito bem. Porque a gente dos familiares quer resposta em relação a isso, a esse crime que está sem resposta. Vamos lá. Bom dia. Estamos aqui em frente ao Fórum de Santo Antônio de Jesus, para fazer uma pena às autoridades de Santo Antônio de Jesus, e para que a morte de Kleber não fique impune, que seja feita a justiça, é isso que queremos, justiça, queremos solução sobre a morte de Kleber Paulo, de Jesus e da Cis. É o que queremos, justiça, queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça. uma solução sobre o caso que até hoje, cinco meses se faz, que já foi morto dia 1º de março e até agora não temos nenhuma solução sobre o caso queremos que a justiça seja feita pedimos as autoridades sobre a causa que esteja resolvido esse caso é isso que queremos justiça 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 justiça